A inadimplência caiu pela primeira vez em 2023 e o número de negativados soma 71 milhões e 450 mil. As informações com Isael Mainete. O número de pessoas inadimplentes no Brasil teve em junho a primeira queda em 2023. Aponta o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa. Foram registrados 71 milhões e 450 mil negativados. Uma redução de 450 mil pessoas em relação ao mês anterior. Esse volume representa uma queda de 0,63%. A última vez que o indicador havia registrado decréscimo foi em dezembro de 2022. Na comparação com junho do ano passado, quando os inadimplentes somavam quase 67 milhões de pessoas, houve alta. O número de negativados representa 43% da população adulta do Brasil. Há uma renúncia tributária, porque quando se baseia no lucro presumido, não é no lucro real. E tem 50 bilhões aí para permitir com que os bancos que renegociem essas dívidas, ele acabe desnegativando essas pessoas e elas passam a poder tomar crédito. Para ajudar a reduzir as dívidas, o professor de economia da Universidade de Brasília, Newton Marques, avalia que o Banco Central precisa adotar medidas. Com relação ao juro do cheque especial e do cartão de crédito, que são proibitivos, isso o Banco Central não tem atuado de forma eficiente. Os governos, ao longo dos anos, não privilegiaram esse tipo de ação sobre as taxas de juros escorxantes. Em nota, a Febraban declarou que apoia o programa do governo federal e celebrou o sucesso inicial da medida. O Desenrola Brasil começou na última segunda-feira, 17 de julho. Por meio do programa, o governo oferece incentivos aos bancos que aumentarem suas ofertas de crédito. É válido para quem foi incluído no cadastro de inadimplentes, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro deste ano. Música